Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Eu acho que a gente também vai entrar nisso também quando for falar de Maria, na primeira igreja e tudo mais, mas é seguindo essa coisa do sexo, né, de não falar sobre o sexo, e as pessoas usarem esse trecho e pegarem, manipularem do jeito que elas acham interessante, de repente por um motivo social ali, por que que tem tanto isso, né, na Bíblia? Tipo, e aí também você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a metáfora do conhecimento e da maçã também tem a ver com a sexualidade, com a descoberta. Por que que isso é tão condenado? Na realidade não é condenado, é assim, tanto a Gnosis, quanto a Nova Era, quanto algumas filosofias entendem que o pecado original foi o sexo. A igreja católica pregou isso durante muito tempo também. E aí tem toda a simbologia da serpente, né, como o objeto sexual. Quando você vai para a Bíblia e você vê os castigos que a serpente tem, a serpente como castigo ela tem rastejar, porque não era serpente, era dragão. A Bíblia fala sobre os dragões o tempo inteiro, eles eram alados, e aquela espécie perdeu as asas. Mas eu não entendo como algo sexual. O sexo sempre foi... Se você for para um lado de civilizações, antes dos Atlantes nós tivemos... Qual era a outra civilização antes dos Atlantes? Não sei exatamente antes. Falam que a primeira é os sumérios, não é isso? Não, não. Antes de eles encarnarem como seres humanos sexuais, porque eles acham, o pessoal da nova era, eles acreditam, do esoterismo, que os Atlantes eram uma civilização mais avançada que os humanois, nós aqui, porque eles tinham telepatia, tinham outras coisas, mas antes tinha uma outra civilização, talvez eu lembre. Núrianos, pleurianos, vou lembrar. E aí eles entendem que Adão e Eva estavam numa dimensão alternativa e a cópula entre os dois foi necessária para que eles se materializassem, ou seja, foram expulsos da dimensão do Éden, que era o paraíso, o jardim das delícias. Eu não acredito assim. A mitologia, ou o simbolismo de Adão e Eva, ou a história de Adão e Eva, tem muitas coisas a desejar? Tem. A gente não precisa ser hipócrita dizendo que não é perfeito. Não é. Tem muitas pontas soltas. Mas eu acredito que ali era uma provação. Quantos anos, quantos séculos Adão e Eva ficaram ali até serem convencidos do contrário? A Bíblia não diz. Porque o tempo só começa após o pecado. Antes você é imortal. Por que você vai contar o tempo? Então, o pecado acontece, que não era uma maçã, óbvio, né? Mas o pecado acontece e aí o tempo começa a correr. É muito estranho um animal começar a falar, mas não necessariamente ele falou, porque se a gente imagina que Adão e Eva, eles não tinham as limitações dos mortais, logo eles tinham telepatia. Logo eles podiam se transportar. Então pode ser que foi uma indução mental. Por isso que Adão não... Mas são pontas soltas. Mas são pontas soltas.